Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui hoje com Far Cry 6 para mais um episódio aí da nossa série, galera. Muito obrigado a todos que vêm acompanhando a série até aqui, deixando um like no vídeo, deixando um comentário. Tamo junto e você que tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, já se inscreve aí e ativa todas as notificações pra não perder nenhum vídeo novo, beleza? É o seguinte galera, o episódio passado foi insano, apesar do bug lá no início. O episódio foi insano, quem não assistiu o episódio passado, clica no caixa que tá aparecendo aqui em cima, porque a gente atacou o forte da Almirante Benítez, mano. E quem assistiu o episódio viu o que aconteceu, beleza? Confere lá quem não viu, tranquilo? Já tem mais uma missão pra gente tá fazendo aqui, galera. É uma missão da Ielena, tranquilo? Deixa eu abrir o mapa aqui pra mostrar a vocês. Eu tô aqui na cidade de Concepcion, beleza? E a Ielena, ela se encontra por aqui, galera, nessa região aqui, beleza? Vamos tá marcando aqui, ó. O nosso direito de festejar é o nome da missão da Ielena, rank 12, beleza? E a descrição da missão é o seguinte. A gente destroçou a Marinha do Castilho. Vamos comemorar. Vamos rastrear essa missão, beleza? Vamos marcar lá e vamos tá indo pra lá, galera. Tá a 989 metros, mano. Deixa eu pedir um carro aqui, mano. Eu ia ir de jet ski, mas eu vou pedir um carro. Tem gente falando assim, alguém lembra o RD que dá pra usar veículos, beleza? Eu sei lá, galera. Eu não gosto muito de ficar usando veículos aqui, não. Mas olha aí, ó. Esse daqui é o nosso carro. Se o cara sair dele ali, eu vou pegar. O carro é meu ou seu? Obrigado, viu? Vamos pegar aqui o carro, galera. E vamos embora. Calma aí, quem tá buzinando aí. Tenha calma, tenha calma, tenha calma. Vamos embora, galera. Tem um bonequinho do chouriço ali. Nosso cachorrinho que eu não uso ele. Eu não uso os parças, galera. Não sou muito fã, não. O parça que eu usaria, que é aquela pantera, sei lá. Eu acho que é isso mesmo. Eu não sei nem como faz pra gente conseguir ela. Beleza? Então, tipo, chouriço, guapo, sei lá, galera. Eu sei lá, mano. Sei lá, sei lá. Eu prefiro não usar, tranquilo. Mas vamos que vamos. Essa missão, galera, eu não me lembro dela. Mas não tá me cheirando boa coisa. Ela é rank 12. Rank 12 é, tipo, difícil, entendeu? Será que dá pra subir essa trilha aqui de carro? Nossa. Tô subindo, hein? Tô subindo, hein? Eu acho que... Não, dá pra passar por aí ainda. Olha aí, ó. Fazendo uma trilha doida aqui de carro. Sem enxergar a estrada. Aqui, ó. Agora aqui dá pra gente acelerar de boa. Dá pra mandar até um drift aqui, se a gente quiser, ó. Calma aí, Helena. O Joe Stoyer ia chegar. Beleza? Eu espero que nesse episódio não tenha bugs. Ok, galera. Vamos deixar o nosso carro aqui. E vamos lá falar com a Helena. Obrigado, carrinho. Fica aí. Cadê a Helena? Ela chamou a gente aqui pra gente tomar um... Um drink. Beleza? Pra comemorar. Olha ela aí, ó. E aí, Helena? Os velhotes continuam falando dos dias de glória deles. Essa festa me envelheceu uns 30 anos. Vamos vazar e fazer nossa própria festa. A gente precisa da Ron Ron. Ela tá numa casa na praia. Eu dirijo. Beleza. Nosso direito de festejar. Vem pra festa depois da festa. A gente destroçou a Marinha do Castilho. Vamos comemorar. Beleza. Vamos aceitar e rastrear, galera. Vambora. Vambora? Vambora? Eu saio daqui antes que eu fique estressado. Encontre-se com a Roron. Ela está me esperando na casa da GEDA. TGEDA. A Helena poderia me dar uma carona. Beleza aí, Helena. Ela que vai dirigir, galera. Bora aí, Helena. Não tô bêbada. Calpulei a ingestão de álcool. Tô bem pra dirigir. Certeza? Sim. Tá bom. Tá guinchando o trator, então, né? Porque se você tá bem pra... Desculpa aí, parceiro. Se você tá bem pra dirigir, eu não quero nem ver quando você estiver ruim, não. Beleza, mulher? Deus é mais, galera. O nosso objetivo tá a 250 metros. Você tá brincando, né? É pelo bem maior, Dani. O que? Você não tá preparado pra se sacrificar pelo bem de Yara? Conha. Tá de sacanagem comigo? É claro que eu tô. Porra. Relaxa aí, Dani. Além do mais, eu entregaria o Lourenço primeiro. Aonde vamos? Até a Roron primeiro. Depois pra nossa ilha. Com a Benítez morta, dá pra voltar lá. Você tem uma ilha? Era o lugar onde a gente se encontrava, batia papo, bebia. Eu ia lá pra estudar. Que bagunça, hein? A Roron e o irmão dela me apresentaram. Roron tem um irmão? Aham. Ele e eu tivemos um lance. Não brinca. Cadê ele? Preciso tomar mais uma pra contar essa história. Chegamos. Tá, chegamos onde? Galera, eu lembrei dessa missão. Pelo menos a parte que eu tô lembrando é muito chata. E ainda bem que as músicas com direito autorais estão desativadas. Mas pode ficar tranquilo que qualquer coisa eu canto pra vocês se ficar sem música lá. A Roron lá. Ah, eu... Beleza. Vai para a ilha... Vai para a festa na Ilha La Reina. É pra ver quem chega primeiro. Então eu vou chegar primeiro aí. Ah, sai daí, rapaz. Se eu perder pra essas duas coelhas aí é de sacanagem. Pô, esse jet ski aqui é bonitão, hein, mano. E tubo e nada ainda. Nossa, galera. Essa missão aqui, pelo menos a parte que eu tô lembrando... Sei lá. Eu sei que eles vão vir aqui pra ilha igual. Como a descrição da missão não dá disso. A festa depois da festa. Mas sei lá, mano. Sei lá, sei lá. E as músicas em direito autorais estão desativadas. Então provavelmente vai estar sem música. Mas qualquer coisa eu canto a musiquinha pra vocês aí. Vocês sabem que eu sou afinado, né, galera? Cheguei primeiro aqui. Ó. E aí? Que? Como assim, mano? Ah, sai daí, rapaz. E vocês estão vendo o que eu tô vendo? Parece que já bugou. Não, tem que esperar a Roron chegar. Como que essa mulher chegou aqui primeiro? Escute aí a Yelena e a Roron. Eu sou ridícula. Calata. Eu tava estudando enquanto você ficava de brincadeira. Pô, o que vale é a intenção. E você é o quê? A porra da ONU? Vamos dar um troféu de participação pro Dani. Tá, e agora? E aí vai ser Yelena Festeira ou Yelena Sabichona? Um enche. Você pega a churrasqueira? Você sabe o que eu acho daquela coisa. Os animais também têm cérebro, caceta. Por fim, eles conseguem até usar ferramentas. Corrone, por um belo momento esqueci que você era vegana. Pode mostrar pro Dani onde a churrasqueira tá? Tá, tá, seus monstros. Dani, pode pegar. Vou te mostrar onde encontrar carne e peixes. Ou alimentos vegetais, pro bem da sua alma. Verdade, teve um golfinho que bateu uma laje ali perto de casa esses dias. Nenhum mosquito? Que esquisito. Acho que... Eu sinto falta do meu laptop. Imagina. Acho que a churrasqueira é para o churrasco. Parece que a Roron sabe onde está. Arranja de comida para o churrasco. A Yelena sabe onde encontrar. E aí, Roron? Com licença aqui. Estou esperando você. Por onde, Roron? Vou te mostrar onde tá a churrasqueira. Vocês sabem como eu odeio missões que, tipo... A gente depende... A gente depende desses personagens pra fazer alguma coisa. Olha essa velocidade que essa mulher tá andando. Esquisito. Não sabe que a Yelena gosta de você. Todo mundo por aqui gosta. Você devia entrar pra ela morar. Eu tô bem com a libertar, Roron. Você pode achar que ela é só papo. Mas a Clara Garcia me acolheu quando eu não tinha nada. Ninguém. Eu nem estaria aqui se não fosse por ela. Me fez lembrar daquela merda de churrasqueira. O quê? Foi no comecinho da Lamorale. A gente tava morrendo de fome depois de um lindo dia de combate. Matamos uns 100 soldados. E... Vocês matam 100 soldados todo dia. Que seja. Enfim. A gente veio aqui pra comemorar. Todo mundo jogando carne na churrasqueira e... Eu peço pra darem espaço pros meus legumes. E o pessoal começa a tirar sarro porque eu sou vegana. Eu sou legal quando bebo, tá? Mas se tiver que ficar ouvindo... Porra, Roron, come arroz com puerco! Eu acabo perdendo a cabeça. Um pouquinho. Eu vou tentar me lembrar disso. Bom, cê tá avisado. Então aí eu fico puta. Meu irmão mais velho, Gerardo, viu o povo zombando de mim e... Perdeu a cabeça. Ele pegou a churrasqueira com as mãos. Quente pra caralho. A carne assando. E jogou ela no oceano. Todo mundo queria me matar. O Gerardo não deixou, como todo bom irmão mais velho. Ele sempre tava do meu lado quando ninguém tava nem aí. Ele morreu uma semana depois disso. Tenho tanta saudade dele. Sinto muito, Roron. Mas ele deve tá feliz que a gente derrubou a Benítez. O Gerardo ia querer estar nessa festa. Certeza! Ele sempre dizia... Não tamo aqui pra ficar na deprê. Tamo aqui pra apagar o passado e brindar o futuro. E pra comer verdura, né? Exato, Dani. A churrasqueira tá por ali. Cuidado com os tubarões. É, Gerardo. Tomara que você tenha filmado. Verdade. Não se esquece de curtir e se inscrever. Roron falou e disse. É a carro de bunda na areia ali, viu? Tem água viva aqui, galera. Cadê a churrasqueira? Beleza. Agora é só desviar das águas vivas. Calma. Coloca a churrasqueira no fogo. Beleza. Beleza. Agora a gente precisa pegar comida com a Helena. E aí, Helena? Se você falar onde é, eu busco. Precisa seguir. Esse lugar parece menor do que eu me lembrava. Vem. Vou te mostrar onde fazer uma boa caçada. É só me apontar na direção certa que eu cuido do resto. Esta ilha me lembra tanto do Gerardo. O... Irmão da Roron? Sim. O que aconteceu com ele? Nos primórdios da La Morale, a Roron e o Gerardo eram muito impulsivos. Os dois resolveram tocar o terror num assalto a um ponto de controle e foram presos. Tentei subornar os guardas pra libertar eles, mas só podiam soltar um. Daí tive que escolher. Meu coração podia... Escolhe o Gerardo. Mas a Roron é a melhor guerreira que temos. Você escolheu a Roron em vez do seu namorado? Sim. Eu tinha um plano pro dia seguinte. A gente ia libertar ele, mas a Benítez executou todos os prisioneiros como punição por soltarem a Roron. Ela não sabe de nada. Gerardo foi pendurado no forte. Pinga. Penso naquela escolha todo dia. E pra ser sincera, se precisasse fazer isso de novo, eu ainda escolheria a Roron. É o certo a fazer. É só que... Bem, você não entende. Só tem uma pessoa responsável pela morte do Gerardo. E essa pessoa é o Castilho. Graças, Dani. Mas não se conradar pra essas merdas. Na Revolução, somos todos culpados. Só que alguns têm mais ou menos culpa. Acho que a libertar tem um pouquinho mais de fé na humanidade. E é por isso que nunca vou fazer parte. Olha, tem crocodilos e peixes neste lado da ilha. E pego umas cenouras pra nossa coelha, a Roron. Fechou aí, Helena. Vou ficar um momento sozinha. Faz um bom tempo que estive aqui. Beleza. Vamos lá. Será que eu consigo pegar cenouras aqui já? Ah, já consigo pegar cenouras já, galera. Eu não sei quantas que é pra pegar. Tá, Roron, comer isso aqui tudo. Só mais uma. Beleza. 40% do churrasco, da comida já é cenoura. O que que eu posso pescar aqui agora? Pra dar o povo de comer. Falou que tem crocodilo e peixe por aqui? Adonde? Aquilo ali é crocodilo? Não, a areia só. É, galera. Ah, aqui os crocs aqui, galera. Vem cá, crocodilo. Morre. Um morreu. Cadê o outro? O outro vazou com as minhas flechas. O outro crocodilo vazou com as minhas flechas. Aqui, ó. Vem cá. Isso. Beleza, galera. Mais uma carninha aqui e a gente já... Já garante o churrasco. Sobe aí, Dani. Sai da água, Dani. Galera. Eu nem sei se eu tenho vara de pesca, que eu não pesquei aqui nesse jogo até hoje, mano. Ah, eu tenho aqui uma vara de pesca, cara. Domine a arte da pesca em Yara. Não pesquei nesse jogo até hoje, galera. Vamos dar uma pescada aqui. Se for igual no Far Cry 5, tá tranquilo. E parece que é. Vamos recolher um pouquinho aqui. Nem uma fisgada. Ó, tem um peixe indo lá. Pegou. Vamos recolher a linha. Tomar cuidado pra linha não rebentar. Acalmou. Puxa. Vai ter um peixe só no... No churrasco. Opa. Segura, segura. Pra linha não rebentar. Volta aqui, peixe. Calma, calma, calma. Tem que garantir o churrasco, galera. Vem cá, peixe. Calma. Não, não volta, não. Isso, 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 isso. Melhor colocar comida na churrasqueira. Aí, ó. Pescamos, galera. Beleza. Vamos... Guardar aqui essa... Essa vara de pesca. Coloca comida na churrasqueira. E vamos lá colocar comida na churrasqueira. Dois crocodilos e um peixe. E... Duzentas cenouras, mano. Esse churrasco aí vai render, hein. Mano, por que que essa missão é rank 12? Eu não lembro se vai acontecer alguma coisa aqui depois. Dessa parte chatinha aqui, eu lembrava. Algumas daquelas lendas ainda são boas de briga. Vinga. Veio. Os velhotes mandaram bem. Oi. E aí? Um, dois, três, vamos lá. Yara. Dani, você precisa acender os fogos de artifício. Anda logo. Você tem que acender. Aclara o mundo logo. É uma ordem, Dani. Fogo. 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 Dani. Dani. E aí? Mas estão dizendo que a tal almirante de mim fez muito tempo. Isso é lindo demais, porra. Isso aí tá tipo chamando o castilho pra cá, no caso, né. Viva a liberdade! Isso é incrível! Operação concluída. Nosso direito de festejar. Essa missão aqui, por exemplo, é uma missão que eu tiraria do jogo. Olá. Acabou a brincadeira, Dani. Aí, pois é. Vocês simplesmente me abandonaram? Foi você que botou a gente pra correr da ilha. Ah, eu não me lembro disso. Esse é o menor dos nossos problemas. Tenho péssimas notícias. Nossa base foi invadida na noite passada. Ah, arrepinga. Tamo muito fodido. Os camaleões do Gilberto ficaram sabendo antes de rolar. Conseguiram limpar tudo antes que os soldados embatissem. Não voltam lá. Onde vocês estão levantando o acampamento? Graças a você, no grande hotel Cabalheiro. Vem fazer uma visita. O Maquia e o Castilho já estão reforçando as operações da produção do veneno em La Rue. Pode deixar. O rugido do leão. Encontre-se com a Yelena. O nome dessa missão é um pouco familiar. E se for a missão que eu tô pensando, o negócio vai esquentar agora, viu? Tá a mais de mil metros. Só que nessa água aqui a gente vai cortar um caminho legal. Então vai dar. Eu creio que dá pra gente chegar aqui de boa. Se for a missão que eu tô pensando, o negócio vai esquentar. Encontre-se com a Yelena. Mas onde é no hotel Cabalheiro? Nossa, mano. Vambora, galera. Vamos lá. 600 metros. O rugido do leão. E aí, Dani? Deu mole, hein? 400 metros. Já vou ir direto daqui, galera. Essa missão, aparentemente... Ah, não. A missão lá, o direito de festejar, já acabou. Aqui, agora a gente pode subir de boa, né? Porque a gente já tomou o hotel. Aqui, a primeira vez que a gente subiu aqui foi aquele dia lá... Acho que foi no episódio passado. Dentro do outro... Dentro do caminhão lá. Até que pararam a gente ali. Queria olhar pra gente ver... É... Salvar o cara que tinha sido... O tal Diugo. Que tinha sido sequestrado aqui pelo exército do castilho. Ele tava sendo interrogado pela dentista. Beleza. Aí, agora a gente tá voltando aqui. Nossa, galera. Eu acho que é a missão que eu tô pensando e... Sei lá. Não vou falar nada, não. Deixa eu passar por aqui, mano. 90 metros. Tamo chegando. Tamo chegando, galera. Tamo chegando. Tamo chegando. É a missão que eu tô pensando, galera. O rugido do leão. O nome dessa missão é muito... Sabe? Ah lá. Tem caixa de munições. Tem uma caixa de FND aqui. Eu nem vi. Em cima. Eu nem vi. 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 Claro que eu confio. Tá bom. Tá bom. Eu notei que você estufa o peito sempre que vai falar dela. Eu achei que não... Em cima. Cadê aí, Helena? É essa a missão, galera. É essa a missão. Isso não faz sentido. Pessoal. Eu já tava me cansando de falar. A luta! Lindeiros! O pau vai quebrar. O rugido do leão. Operação. Beleza. Caminhões a caminho! Cojones! Cadê esse cara? De onde? Aquele é soldado? É. O tiro não tá pegando lá. Galera. Tô com medo de ficar amostra assim, mano. Beleza. Tomou. Cadê mais? De onde? De onde, mano? Tem reforços vindo pela estrada principal. Eu vou interceptar eles. A estrada principal é essa daqui, não é? Mano, os caras estão demorando pra morrer. Olha isso, mano. Como que esse povo é resistente. Granada, granada, granada. Eles estão vindo pra cá e seguindo pro Ford. Não comigo aqui. Tem a torre de tanque aqui. Agora sim é uma festa. Calma aí. Não, não. Isso não. Deixa passar até o tanque. Deixa... O negócio com as munições... Porque esses tiros de foguete, elas vão nos primeiros que eles encontram. Eu quero que eles vão até o tanque. O tanque tá... Ah lá, o tanque caiu. Nossa, mano. Snipers, galera. Mano, olha que mentira. Os caras não morrem. Deixa eu tirar a cara. Tem um sniper lá em cima. Ai. Aonde tem mais? Tudo bem. Cadê, mano? Tem um sniper lá em cima, galera. Eu não vejo ele. Nossa, boa. Mano, olha um monte de tiro que os caras tomam, mano. Tem mais tropas vindo da cachoeira. Esses cingãos não desistem nunca, né? Esse cara é da RPG, tem que derrubar ele. O cara é da RPG lá, ó. Beleza. Beleza, tá bom. A Roron mandou recuar. A Roron não. Aí, Helena. Meu Deus. Meu Deus. Ai. Tem que derrubar esses caras de RPG, galera. Nossa, mano. Nossa. Cadê a Helena, mano? Eu tô aqui, Helena. Mano, os snipers não caem. Ai. Sai desse lá, pelo amor de Deus. Ai. Aqueles... Tamo aqui, Helena. Ai, ai, ai. Tinha. Tinha um helicóptero vindo pra cá, Helena. Ele não explodiu, galera. Tem outro? Cadê ele? Beleza. Tem mais helicóptero? Beleza. Foi. Ficou tudo lento. Foi. E a Helena, o que houve? Era o Gilberto. O ataque não era pra tomar o forte. Era pra manter a gente aqui. Ah. 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 Não mate a vida. Essas pessoas desarmadas. Não matei ninguém. Vai, Helena. Tigre. Que porra tinha nessas pontas? Na muralha. Tem alguém enxergar. Helena. Quantos a gente perdeu? Cadê a Ron Ron? Dani. Vai pro pico dos patriotas. Não é hora de dizer. Eu avisei. Eu vi me despedir de um velho amigo. Em 67, não existia o luto pra nós. A morte era gloriosa. Éramos idiotas. O castilho e o McKay passaram do limite hoje. Outros vão morrer. Ninguém tá a salvo. Não é uma lenda antiga. Nem uma nova. Nem líder da leste. Nem o punho da revolução. Nós temos que deter o castilho e aquele Yankee. Nós? Vocês parecem estar precisando de um milagre. Sabia, galera. Operação concluída. O rugido do leão. Eu sabia que o nome dessa missão, tipo, não me trazia boas lembranças, cara. Sabia, sabia, sabia. Mas beleza. Tranquilo. Eu vou fazer o seguinte, galera. Vou parar por aqui nesse episódio. Daqui a gente continua no próximo. Beleza? Infelizmente, perdemos. Olá, meu bem. É o Gilberto. E aí? Eu ainda tô em choque. É o Tigre e Ron Ron no mesmo dia? Pinga. Eu vou matar o castilho e o McKay. Orro por orro. Com certeza. Mas eu não liguei pra falar da sua sede de vingança. É sede que não acaba mais. Sem dúvida, meu bem. Só queria te avisar que agora eu tô no novo QG de La Morale, no Moinho Cardoso. Vem me visitar quando puder. Pode deixar, Gilberto. Ah, e mais uma coisa. Como não precisamos mais de porteiro, o Alfredo tá atrás de alguma aventura. Tem alguma coisa pra ele na liberdade? É claro. Manda ele pro Benito. Ele vai ser útil lá. Beleza. Perdemos El Tigre e Roron de uma só vez. Beleza? Duas perdas importantes aí. Mas vamos seguir até acabar com o castilho. Beleza? Vou parar por aqui. Daqui a gente continua no próximo episódio. Vocês estão vendo que as coisas estão ficando insanas. Beleza? Então ativem as notificações pra não perder nenhum episódio. Beleza? Deixa o like no vídeo que tiver gostado. Se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Tranquilo? Muito obrigado a todo mundo que estive até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui. 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 Fui.